Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Este programa, como sabe o assinante, é uma co-produção da FGF, da TV Ceará, canal 5, que o exibe às segundas-feiras às 19h e da TV Fortaleza, canal 6 da NET, que o exibe de segunda à sexta-feira, das 7h às 8h da manhã. Agradecendo desde já os nossos convidados. Eu queria começar colocando para vocês uma coisa que certamente deve estar animando, digamos, as pessoas que leram as manchetes dos jornais da última semana. Os 10% mais pobres do Ceará tiveram um aumento de renda de 64,2%. Esta foi a manchete do jornal O Povo. No Diário Nordeste, a chamada do caderno de economia mostra que a economia do Ceará em crescimento começa a mudar o perfil da economia das pessoas mais pobres. Essa é uma angulação, para mim, um tanto quanto ufanista, até onde eu alcanço. Estamos tão bem assim mesmo, professor Flávio Ataliba, ao ponto de comemorarmos esses dados? Bem, inicialmente gostaria de agradecer o convite em participar do seu programa, Visão Política, e discutir esse tema de tanta importância para a nossa sociedade. Nas duas últimas semanas, nós do Laboratório de Pobreza, nós tivemos aí uma preocupação já de decifrar as informações que foram lançadas pelo IBGE no dia 18 de setembro. O dia em que o IBGE lançou mais uma pesquisa nacional por amostra de domicílio. E referente ao ano de 2008. Então, uma preocupação nossa imediata é exatamente já a partir dos microdados que são apresentados pelo IBGE, nós fazermos uma leitura já, na medida do possível, de informações principais para os estados brasileiros e mais particularmente para o estado do Ceará. Então, nós já elaboramos dois documentos. O primeiro, fizemos uma comparação de desempenho do estado do Ceará com todos os estados brasileiros. Em seguida, nós fizemos já um segundo documento, que tem uma preocupação maior focada no estado do Ceará, olhando basicamente a evolução da renda e a questão da desigualdade. Então, na verdade, os dois documentos se completam, porque são informações que acabam analisadas de forma conjunta, permitem dar uma leitura bem mais interessante do que vem acontecendo no estado do Ceará, vis-à-vis os outros estados da federação. Então, sobre o comentário que você faz e que, no caso específico do primeiro decil, que são os 10% da população mais pobre, o que observamos é que houve um aumento expressivo de 64% na renda desse pessoal. Isso aí por volta de 800 mil pessoas. O problema é que, em 2006, a renda média desse grupo era por volta de R$ 25,00. E nós tivemos um aumento dessa renda média para R$ 35,00, próximo a R$ 35,00. Então, nós tivemos um aumento significativo, mas a base de comparação é muito estreita. Ou seja, mesmo esse aumento de renda nas camadas mais baixas da população ainda não ajudou nós reduzirmos a pobreza na velocidade que nós precisamos. Porque, em termos de indicador de pobreza, a variação do estado do Ceará foi apenas a 17ª do Brasil. Bom, eu vou pegar desse seu ponto para colocar o professor Manso nessa discussão. Daqui a pouco eu quero ouvir o Sarkis, numa perspectiva mais de Nordeste, que é a sua especialidade, é trazendo a discussão para o Ceará, professor Manso. No início desse ano, os senhores publicaram um relatório em que os senhores fizeram o corte a partir da pobreza, da indigência e da extrema indigência. E, naquela época, se a memória não me trai, 926 mil pessoas se encontravam na indigência desse estado. Na extrema indigência desse estado. Quase um milhão de pessoas. Hoje temos 800 mil pessoas ganhando, em média, per capita, R$ 35,00. Mesmo com esse aumento de 64%, que é bastante significativo. Para mim, isto só reforça que nós continuamos com este alarmante número de indigentes e extremo indigentes nesse estado. Ou estou enganado? Não, está certíssimo. A comemoração, esse festejo, a gente não tem domínio sobre isso. Nós colocamos um relatório com N informações, aspectos positivos, aspectos regulares, aspectos em que a gente foi mal, e o jornal dá o destaque que acha conveniente. Cada pessoa, na verdade, absorve esses números. É interessante até de ver que os números do laboratório há três anos, que o laboratório existe, como alguns se aponderem desses dados, absorvem esses dados. Aí, alguns absorvem dados ruins para fazer uma crítica ao governo, alguns absorvem dados positivos para fazer exaltação ao governo, etc. Mas isso, para o pesquisador, o pesquisador não controla. Eu, como cidadão, eu não colocaria essa manchete. Eu acho que essa manchete, ela diz pouco. Ela é verdadeira, 62% de aumento na renda, é um aumento, sem dúvida, impactante, mas ele diz muito pouco. Do ponto de vista, como o professor Flávio falou, sai de, na verdade, 22% em média para 35%. 35 reais per capita, isso dá um real e pouco por dia, por pessoa, para a família pobre. Se vamos festejar que passamos de um real por dia, então é porque realmente a gente se satisfaz com muito pouco. O Ceará ainda é um dos estados mais pobres do Brasil. O Ceará tem 4 milhões de pobres, é o quinto estado com o maior número de pobres. A proporção de pobres, ele está entre os piores, ele é a sexta maior proporção de pobres. Em termos de desigualdade, ainda estamos também entre os estados mais desiguais do Brasil. Os 10% mais ricos ainda ganham 3 vezes mais que os 50% mais pobres. Então, e para complicar mais ainda esse quadro, o Ceará tem um nível de renda muito baixo. O Ceará é só a terceira pior em renda do país, ele só ganha do Maranhão de Alagoas. Bom, mas mesmo com o aumento de 16% da renda, que foi outra manchete do jornal, sim, mesmo com esse aumento, ainda nós somos a terceira pior. Nós só estamos à frente do Maranhão de Alagoas. Mas em 2006, nós só estávamos à frente do Maranhão. Então, quer dizer, existem os avanços, mas eles são numa velocidade pequena. Aí cabe a cada um fazer, se festeja esses avanços, mesmo que sejam tímidos, ou não festejam, ou vamos continuar preocupados. Agora, o que, sem dúvida alguma, é uma preocupação do laboratório é, o Estado tem diversos desafios. O Estado, a proposta do Estado é governar um Estado que tem pouca renda, muita desigualdade e muita pobreza. e pouca escolaridade. Como resolver esse grande desafio? Isso é o relevante. Bom, eu queria colocar agora o professor Adriano Sarkis nessa discussão, porque há um dado também positivo, além desse crescimento que nós já mostramos, dos 64% entre os 10% mais pobres, há um outro aspecto que eu pincei do relatório, que me parece importante a gente trazer aqui para a discussão. É que, dito assim, a grosso modo, pode-se pensar que esse aumento decorre, sobretudo para aqueles que gostam de fazer uma crítica menos abalizada, menos responsável, que isso decorre simplesmente dos programas de transferência de renda hoje do governo federal, como, por exemplo, o Bolsa Família. E não é. O relatório mostra que este aumento advém resultante de renda oferida pelo mercado de trabalho, pelo trabalho dessas pessoas. Isso me parece um dado importante. Só uma observação. Pelo mercado de trabalho e pelas aposentadorias e pensões. Senhoras, pois é. E esse programa de transferência, a Bolsa Família, ele não muda a dinâmica, mas ele é importante ainda para a renda das famílias. As famílias mais pobres, elas já têm quase metade da renda proveniente dessas programas de transferência. Mas o fato é que, pela primeira vez, quer dizer, nesses relatórios que o laboratório tem publicado este ano, ressalta-se a renda resultante do mercado de trabalho. Isso, perfeito. O que demonstra que a economia do Estado tem tido, portanto, avanços. Adriano, qual é a sua percepção, qual é a sua leitura a partir desse viés? Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, participar do programa, visão política. Satisfação estar aqui com os professores Flávio e Manso. Saiba que você foi convidado pela primeira vez e a partir de agora já está convocado a integrar a equipe para discutir, nos ajudar a pensar essas questões, porque eu tenho dito, se me permite, sem nenhuma presunção, que este não é um programa do jornalista Arnaldo Santos nem da FGF TV. Este é um espaço de reflexão da sociedade cearense para discutirmos os temas que interessam efetivamente a nossa sociedade nos seus mais vários aspectos. E todas as pessoas que tiverem como contribuir são bem-vindas. Obrigado. 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 Obrigado.